Olá pessoal, bem-vindos à nossa cozinha. Para você que está assistindo o nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Para você que já é um assinante, que já está aqui com a gente há um tempo, bem-vindo novamente. Hoje nós iremos fazer uma receita, atendendo a pedidos, uma receita salgada, onde nós iremos fazer uma entrada bem simples, uma entrada fria, um mini rocambole com uma pasta de ervas e salame, que é uma delícia, super prático de preparar, que você pode tanto estar recebendo seus amigos com essa entrada, como também quem trabalha com essa parte de alimentos, pode usar lá no buffet como entrada. Vem comigo que eu vou te dar todas as dicas para essa receita super simples, que no final fica muito linda. Para o modo de preparo, nós iremos começar pela pasta. Então a pasta nós iremos fazer no processador. Então no processador nós iremos colocar o salame, e eu vou triturar esse salame no processador. Feito isso, nós iremos passar para um pote, em seguida nós iremos acrescentar um pouco de creme de cottage, que é um queijo que tem um pouco menos de gordura, que não tem sal, para que o nosso creme fique um pouco mais leve. E se tiver necessidade, vai depender do creme de cottage que vocês utilizarem também, a gente vai acrescentar um pouquinho de creme de leite para dar ponto nessa nossa pasta. E aí nós iremos acrescentar cream cheese de ervas finas, que é um cream cheese que vocês já encontram hoje no mercado. O cream cheese que nós estamos usando aqui é da Danubio, só para falar para vocês um pouco de marca, porque eu sei que rola um pouco essa dúvida. Então nós estamos usando aqui o cream cheese da Danubio. Sempre lembrando que eu tenho que ter uma pasta que fique fácil de espalhar, porque na sequência nós iremos espalhar essa pasta em cima de um pão de forma. Pasta pronta, pasta reservada, nós iremos para a segunda parte da nossa entrada, que é pegar o pão de forma, nós iremos tirar as rebarbas do pão de forma, e com um rolo nós iremos abrir esse pão de forma para que ele fique bem uniforme, bem fininho. Iremos passar a pasta de salame nas fatias de pão e enrolar como se fosse um rocambole. Passaremos no plástico filme e deixaremos reservado na geladeira em torno de 10 a 15 minutos, para ele ficar bem firme, para a hora do corte a gente ter um acabamento bonito. Depois dos 10 a 15 minutos descansando na geladeira, nós iremos cortar fatias de mais ou menos um dedo de espessura, fazer uma decoração a gosto, aqui eu estou sugerindo para vocês ervas e um pouquinho de geleia de pimenta, e na sequência é só servir esse belíssimo tiragosto, que na verdade é uma entrada super bacana, mas serve também como um tiragosto para você que de repente gosta de tomar um choppzinho, uma cervejinha, funciona super bem. Bom pessoal, essa é a nossa receita finalizada, espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Só para relembrar, aqui nós usamos o salame, mas vocês podem usar qualquer outra proteína que vocês queiram, aqui tudo combina, e na verdade aqui nós usamos o salame porque ele é um pouco mais salgadinho, quebra um pouco mais ali a quantidade de ingredientes que nós usamos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. Se você já é assinante do nosso canal, seja sempre bem-vindo, se você ainda não é assinante do nosso canal, corre lá e inscreva-se porque tem muita receita bacana, não só de doce, mas também de salgados, que são receitas que as pessoas pedem bastante, mas a gente sempre pensa muito na praticidade para que você faça essa receita e faça muito sucesso entre seus queridos convidados ou então seus queridos clientes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho